Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 20 aí, dia 22 de 2018, agora são exatamente aí 10 horas e 50 minutos da manhã, esse horário aí é o máximo, né? Quem está na minha dianteira aí pessoal? É o Wesley, o Wesley é inscrito aí do canal E encontrei com ele ali no posto ali atrás E vamos dar uma passadinha a ele aí, que ele deu sinal, né? Aproveitar ele tá carregado aí, eu não Então, tá aí, vai ficando pra vocês o Wesley O Deus e os Anjos aí, ele tá subindo pro pai dele aí, pro Mato Grosso Vai carregar, vamos puxar a safra lá, vamos fazer a safra lá E aí, eu mostrando pra vocês um pouquinho aí É sempre bom quando a gente encontra alguém que faz parte aí do canal E que vem conversar com a gente, né? Vem se apresentar aí, vem tá aí conversando aí Me dando aquele aperto de munheca, né? Certo pessoal, parando aí no Siga e Pare aqui BR-302 vai sendo a localidade aí, Tarumã ficou pra trás E Tarumã, Tarumã, é uma coisa assim O estado aí do Goiás, né? Ficou aí pra trás E vamos que vamos aí em busca do Rondonópolis, Mato Grosso Efetuado a descarga ali no Aparecida do Tabuato Mato Grosso do Sul, né? Agora vamos passar aí pelo Goiás e logo em seguida estamos no estado do Mato Grosso Certo aí? Deixa eu mostrar pra vocês aí um pouquinho De como que tá, como que é Tô parado aí, né? O Wesley lá atrás, pro pai dele O Wesley faz miniatura, pessoal Miniatura de caminhões aí, ele me mostrou umas fotos ali Miniatura de caminhões aí, né? Vamos pôr aqui de novo, né? Pôr aí de novo no suporte Que a fila andou, né? Vocês viram aí que eu tô com meu vidro, com meu parabrisa trincado aí Infelizmente, não sei o que aconteceu Parei agora esses tempos pra dormir Tava bem bom quando retornei, tava desse jeito E quando acordei de manhã, tava desse jeito Não sei o que aconteceu É... Como eu ia dizendo, o Wesley ali, ele tem habilitação já faz cinco anos Faz cinco anos que ele tem a habilitação aí E... Ele trabalha com miniatura Ele faz umas miniaturas de caminhões ali Que são divinas, pessoal do céu Perfeitérrimas Eu fiquei de boca aberta a hora que eu vi Mas... O sonho dele é estrada Então agora ele tá indo pro pai dele aí Subindo pro pai dele pra fazer a safra aí do Mato Grosso Desculpa aí, pessoal A gripe ainda tá Pra fazer a safra aí do Mato Grosso E treinar um pouquinho aí na bolé Pra... No caso aí, tá realizando o sonho dele Que é estrada Certo? Wesley, prazerzaço em ter te conhecido Que Deus abençoe E como eu falei aí Muita fé, muita garra, muita determinação E tudo que for da vontade de Deus vai dar certo Pessoal, vou ficando por aqui Vim de curtinho aí só Pra deixar aí registrada essa passagem, né? Tá difícil conversar Desculpe A garganta tá arranhando A gripe me pegou do jeito, hein? Mas já tô me quitando E se Deus quiser, daqui a pouco tô bem É Como eu disse, né? Como eu disse lá no Facebook Eu sou forte Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus Beijo no coração de cada um Obrigada pela companhia E tudo de bom E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.